A Morlan é uma empresa familiar. A Morlan é uma empresa que atua no ramo de arames, arames de aço e seus produtos de arames. Tem aproximadamente mil funcionários, tem uma receita de aproximadamente um bilhão de reais, está prestes a completar 70 anos. Ela foi fundada pelo meu avô, eu represento aqui a terceira geração e a perspectiva da Morlan é ela crescer junto com o Brasil. Então nós começamos como um fabricante de prego, depois passamos a fabricar produtos de cercamentos e hoje mais da metade dos nossos produtos são arames, são matéria-prima para outras fábricas que usam o arame como matéria-prima. Nós estávamos com sérias dificuldades para trabalhar com a empresa organizada. Na época das nossas reuniões de diretoria, nós percebemos que para decidir para onde nós íamos, não precisávamos de uma ajuda. Precisávamos descobrir melhor nossos problemas, nossos defeitos, nossas qualidades, nossas dificuldades. E falando, precisamos de alguém de fora para entrar aqui, desenvolver a gente para descobrir isso. A escolha da UACS foi muito importante e decisiva, porque a gente, logo de cara, nas primeiras reuniões que a gente teve com eles, a gente teve um sentimento de empatia, de já entender os problemas que tinham acontecido em outras empresas semelhantes e na própria figura do consultor que nos atendeu, entendendo qual que era a nossa realidade e, enfim, eu acho que esse momento, essa interação que a gente teve, foi importante para ver que eles já tinham passado por situações semelhantes e que o consultor que estaria nos representando dentro do projeto, o Carlos Hiroshi, ele iria nos atender da melhor forma possível. Eles me convidaram para fazer um diagnóstico geral de toda a empresa, incluindo processos e sistemas. Então, o projeto da implantação do SAP começou assim. Além disso, os processos careciam de uma atualização também. Não só o lado sistêmico, mas os processos necessitavam ser revistos em conjunto com os sistemas. Todos sabiam que havia uma necessidade de mudança, de uma transformação sistêmica, processual. Então, de toda a hierarquia, de todos os níveis hierárquicos, a gente teve um apoio muito grande. Para saber o que você precisa, tem um caminho enorme para percorrer, para saber direitinho o que você precisa, quais são as prioridades. E isso, o AXI, para nós, foi essencial para a gente chegar onde chegou. Quando eles começaram a fazer a reunião com a gente, nós montamos 37 projetos de desenvolvimento. A gente fez um trabalho grande com o AXI e foi tudo sendo feito de um modo muito orgânico. Esse crescimento e essa confiança foi tendo no dia a dia, não só pela minha parte, mas também pela parte dos colaboradores. A AXI não vende uma solução somente, ele vende confiança. Então, essa confiança que foi, entre aspas, vendida, ele vai frutificar em outros projetos. E foi o que aconteceu. E a gente espera que essa confiança que a gente estabeleceu já há cinco anos se perpetue por um longo tempo. A AXI é tão importante para mim, para a Morlan, para a minha área, que o Carlos está aqui até hoje. Eu me sinto bastante orgulhoso de fazer parte desse projeto, em nome do AXI também, representando o AXI. E o time do AXI que participou de todo esse projeto. Por quê? Porque a gente sabe que a Morlan é uma empresa muito tradicional, vencedora. E a gente quer vê-la continuar vencendo no mercado e gerando bons resultados. Esse é o nosso, essa é a nossa satisfação. Para quem está num momento de dúvidas, a parceria com a AXI foi um sucesso. Para trazer para a gente, não só essa necessidade dessa reflexão, mas também essa reflexão com fundamentos. Então, a AXI trouxe para a gente metodologias e processos reconhecidos no mercado. Para uma empresa que tinha no DNA muito o olhar para dentro de casa. Então, nos deu embasamento para pensar para o futuro e para, enfim, fazer essa transformação da nossa empresa para as próximas gerações de um modo mais benéfico e suave possível. Respeitando aquilo tudo que a gente tinha de sucesso no passado. trazendo coisas novas e tecnologias e sistemas, enfim, tudo isso que tem de novo no mercado para a gente conseguir nos manter competitivos, assim como a gente nos manteve durante a nossa história toda. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto